A área de mangue está com as raízes secas e o vento forte deste período do ano deixam o trabalho de contenção da queimada ainda mais difícil. O incêndio começou por volta de ontem, às meio-dia, foi feito o combate, porém, como não foi feito uma preservação da área, como o aceiro e tudo, o fogo tende a voltar. E como é uma área de mangue, o fogo fica queimando por baixo. Então, o nosso serviço agora será fazer o remanejo das raízes para que a gente possa combater por baixo. O foco do incêndio é dentro da área do Exército, aqui nessa região da Avenida dos Africanos. Esta é uma das avenidas de maior movimento de São Luís. Por muitas vezes, a fumaça fica muito densa, o que compromete o trânsito. Homens do Exército e do Corpo de Bombeiros trabalham para conter este incêndio. O Exército acompanha a situação desde ontem. Surgiu um foco de queimada na região de retaguarda do batalhão, da área interna do batalhão, que é uma área de mato aberto e, nesse período, o mato tem ficado muito seco. Nestas imagens de celular, a gente percebe que a fumaça compromete a visibilidade do motorista. Problema também para quem passa por aqui andando. Desde ontem, quando eu saí do serviço, já estava, que o trabalho pré-cava coroado, já estava. Quer dizer que era a casa que estava pegando fogo. Enquanto a queimada não for totalmente contida, melhor seguir a orientação do Corpo de Bombeiros, seja para pedestres ou motoristas. É evitar essa área, até mesmo porque a fumaça incomoda demais, né? Ela pode gerar algum tipo de toxicação. Se puder evitar a área, melhor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.